Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para a terceira parte da nossa minissérie de vídeos de spoilers de Guilds of Ravnica Vocês já estão ligados? Improviso total aqui, eu estou inclusive com uma cara de sono desgraçada porque eu acabei de voltar lá de São Paulo do Nacional, eu acordei agora são 7 horas e 44 minutos e eu acordei cedinho para poder gravar esse episódio para vocês, para ele sair logo de manhã, beleza? Se tudo correr bem, se nós tivermos um número considerável de cartas, eu vou tentar ainda hoje ou talvez amanhã de manhã postar mais uma parte para vocês, ok? Então vamos lá, sem mais enrolações, se vocês por acaso não viram os dois anteriores você pode curtir a nossa playlist aí de spoilers de Guilds of Ravnica e me seguir nas redes sociais porque lá eu meio que posto os spoilers em real time, né? Esse vídeo aqui é feito sempre que um número ok de cartas acumula, né? Sempre que tem umas 10 cartas relevantes acumula, a gente posta mas se você por acaso quiser ver em tempo real minhas impressões, eu sempre publico lá nas redes sociais, ok? Então vamos lá, nós temos aqui a primeira carta que é o Defeating Clarion ele é um feitiço de custo 3, você pode escolher uma ou as duas ele causa 3 de dano a cada criatura ou as criaturas que você controla, ganham um lifelink até o final do turno na verdade não é ou, né? Você pode escolher E também então vamos supor que você tenha criaturas aí com 4 de resistência você causa 3 de dano a todas as criaturas, as suas criaturas vão sobreviver e além disso elas ganham um lifelink para poder bater achei uma carta bastante interessante, eu acho que em algum tipo de Boros Prision, por exemplo ela pode fazer sentido, eu acredito que no Modern hoje ela provavelmente é mais forte é mais fraca do que um Anger of the Gods ou um Sweltering Suns mas se você escolher o deck certo para ela, talvez faça sentido às vezes não sai de borde de um Boros Mentor, a gente não sabe exatamente mas o que a carta é interessante é temos aqui meus amigos, essa carta é muito incrível é o Assassin's Trophy, ele é uma instantânea de custo 2 uma mana preta, uma mana verde, multicolorida, certo? ela destrói a permanente alvo que o oponente controla, ponto It's Controller, no caso o controlador dela pode procurar no Grimório por um terreno básico, colocar no campo e depois embaralhar o Grimório vamos lá, quando a gente olha essa carta, tanto pelo custo quanto pela habilidade a gente lembra muito do Abrupt Decay, certo? eu acho que é degeneração abrupta, alguma coisa assim é uma carta que é staple do Modern no deck Jund, no deck Abzan em basicamente qualquer BGX que nós temos no Modern, certo? além disso é uma staple incrível no Legacy também era ótima para destruir o próprio, acho que não o tampo de adivinhação do Sensei em específico mas você pode destruir uma cacetada de coisa no Legacy, né? porque você tem, por exemplo, os decks de Delver que se você não consegue matar o Delver fica meio chato e o Abrupt Decay não pode ser anulado então tem tudo isso essa carta aqui, ela é muito mais geral que o Abrupt Decay porque você destrói a permanente alvo o Abrupt Decay é custo 3 ou menos, certo? porém o upside dele é que ele não pode ser anulado em formatos como Legacy, isso faz uma baita diferença agora com isso aqui, você pode destruir Jace você pode destruir Teferi você pode destruir qualquer fucking permanente André, o cara baixou um artefato 8-8 atropelar que voa, tem Life Link, Vigilância, Lava Louça, Limpa Casa Assassin's Trophy, amigo e procura um terreno básico aí como prêmio de consolação então a carta é muito forte ela já está valendo seus 100 reais no preço mínimo de Liga Magic não estou dizendo que vai substituir o Abrupt Decay tem muito hype em cima dessa carta ela é uma carta muito forte, não há como negar em formatos como Legacy, eu acredito que o Abrupt Decay em algumas situações vai continuar sendo superior pelo fato de não poder ser anulado mas que essa carta aqui é incrível, é talvez no Legacy o pessoal coloque ela para jogar em torno de Jace e não se preocupe tanto assim com os counters vamos ver o que acontece eu sei que o Grixis Delvernão Deck caiu um pouco depois dos banimentos do Xamã e do Probe vamos ver o que rola que a carta é forte, é não há como negar ok? temos aqui o Bounty Agent é uma criatura humana soldado custo 2 2 barra 2 com vigilância você vira, sacrifica ele e destrói a permanente alvo lendária que seja um artefato, uma criatura ou encantamento eu particularmente não achei essa carta tão boa ela é uma carta que no selado é legal 2 barra 2, 2 vigilância talvez ela jogue em algum deck aí no T2 não tenho certeza mas beleza tem que ser um artefato, uma criatura ou um encantamento e precisa ser lendário eu sei que a gente está com essa pegada de criaturas lendárias, né? dominário teve muito isso mas não sei às vezes a carta não é boa o suficiente às vezes ela não pega tanta coisa assim e você tem que se ela tivesse flash, por exemplo você fazia no final do turno do cara e virava pra já matar ou se ela tivesse ímpeto você já podia baixar, virar e destruir agora você tem que baixar passar o turno pro oponente aí no seu turno seguinte você precisa no caso como ela tem vigilância você pode bater com ela primeiro e depois virar ela pra sacrificar o que você quer pra virar e sacrificar pra destruir o que você quer destruir eu achei uma carta meio lenta mas ruim ela não é ela só acha que não é tão forte assim a minha primeira impressão agora nós temos um reprint que é a Chromatic Lantern é um reprint, um artefato de custo 3 os terrenos que nós controlamos tem vira e adiciona uma mana de qualquer cor, certo? e ela também adiciona uma mana de qualquer cor essa carta aqui ela não joga muito no Modern provavelmente não vai jogar tanto assim no T2 ela pode jogar no T2, mas provavelmente não vai ser uma carta que vai jogar muito esse é o meu gato entusiasmado e animado com a Chromatic Lantern enfim, quem comemora muito com o reprint dessa carta é a galera do Commander, certo? essa aqui é uma carta que tava valendo mais de 15 dólares se eu não me engano ela vai em basicamente qualquer Commander essa aqui, acho que é aquela Coalition Relic são duas cartas que são lindas e muitos Commanders primeiro porque ela, no vácuo, já é uma mana ramp então ela já te faz ficar um turno mais rápido e ela corrige a sua base de mana então cartas como Chromatic Lantern te possibilitam não usar tantos terrenos de duas cores assim você não precisa se preocupar tanto com Fat Land então isso faz muito sentido é uma carta que resolve bastante os problemas de mana dos Commanders, certo? principalmente se você tá jogando com um Commander com 3 ou mais cores essa carta aqui é uma carta bem legal eu acho que é um reprint que todos ficamos felizes e a arte é sensacional, essa arte aí é linda temos aqui agora o Dream Eater não é a banda lá, o Dream Theater é o Dream Eater 6 Manas, 4 3, Flash e Fly ela tem Surveyor 4 quando entra no campo Surveyor, pra quem não tá ligado, é aquela nova habilidade é um Scry diferenciado você olha as quatro cartas do topo no caso do Surveyor 4 você pode passar qualquer número delas pro cemitério e deixar qualquer número delas no topo em qualquer ordem então é um Scry aí que ao invés de passar pro fundo coloca no cemitério se nós fizermos isso, né? quando nós fizermos isso a gente pode retornar pra mão do jogador, do oponente alvo uma permanente que não seja terreno que ele controla, certo? então ele dá um bounce em alguma coisa é uma carta interessante no selado é uma bomba vai ser o seu first pick em muitas situações 6 Manas, 4 3 a gente tem que ver o quanto o quanto de Lightning Strikes e Abridges nós teremos aí no formato porque 4 3 é uma coisa meio chata ela morre pra bastante coisa eu acho que se ela tivesse um corpo um pouco melhor tipo uma 4 5 ou uma 5 5 talvez ela fosse jogar mais mas é uma mítica talvez essa carta aqui esteja como mítica porque ela tem cartas de suporte pra ela vamos ver o quanto ela joga aí no T2 não é uma carta ruim o fato de ter flash, por exemplo em decks control permite com que você faça ela na passada ela pode substituir o slot do Gearhook em alguns decks hoje você faz na passada manipula o topo passa algumas coisas pro fundo pro cemitério pra depois usar aí com jumpstart ou alguma coisa assim a carta é bastante interessante vamos ver o quanto ela vai jogar temos agora aqui uma das nossas split cards lembrando que as split cards dessa coleção elas são sempre uma parte híbrida e uma parte multicolorida então aqui no caso nós temos o Find e o Finality o Find é um feitiço de custo 2 duas manas híbridas a híbrida é aquela que é divididinha no meio então tem metade de uma cor e metade de outra ela pode retornar nós podemos retornar com ela duas criaturas alvo até duas criaturas alvo do nosso cemitério pra nossa mão beleza? ela meio que busca dois recursos de volta e o Finality ela tem custo 6 e nós podemos colocar dois marcadores mais um mais um em uma criatura que nós controlamos e depois todas as outras criaturas ganham menos 4, menos 4 até o final do turno a ideia disso aqui é você ter uma criatura pelo menos 3, 3 pra você colocar dois marcadores ela fica 5, 5 depois você dá menos 4, menos 4 pra todo mundo você dá um language aí basicamente limpa o campo todo e aquela sua criaturinha que você cresceu tá ali viva muito feliz muito bem, obrigado então é basicamente a ideia dessa carta eu acho que ela é uma carta forte vamos ver se algum arquétipo BG aí com Undergrove consegue usar esse Find Finality nós temos aqui a Izone Thousand Eid ele é um elfo xamã um artefato uma criatura lendária custo 6 duas genéricas duas pretas duas verdes um custo bastante específico e difícil de conjurar não num deck BG mas num deck de 3 cores vai ser meio chato botar essa carta ela é 2, 3 então ela tem que ter um efeito forte né? vamos ver 6 manas 2, 3 vamos lá ela tem Undergrove quando ela entra no campo a gente cria uma criatura uma criatura preta e verde 1 barra 1 do tipo inseto pra cada criatura no nosso cemitério legal então a gente vai lá passa os primeiros 5 turnos jogando criaturas pro cemitério de alguma forma com o Surveyor por exemplo dá o scryzinho larga tudo que é criatura pro cemitério ou nos auto milando pra quando ela entrar no campo a gente criar um arsenal de criaturas 1 barra 1 eu vejo essa criatura tendo espaço até no Modern porque uma vez que você consegue baixar ela e você tem 6 ou 7 criaturas você tem 1, 2, 3 e mais 7 criaturas 1 barra 1 seria legal se essas criaturas tivessem alguma habilidade tipo Death Touch ou Life Link ou alguma coisa assim mas muito interessante a carta além disso ela tem outra habilidade a gente paga 2 sacrifica outra criatura e ganha um indivíduo e compra uma carta isso é sensacional mano isso aqui no celado é uma bomba você passa os primeiros turnos dando Jump Block seu oponente putz por que ele tá dando Jump Block por que ele só não toma e bate de volta pois é meio que quando Eyes On e Thousand Eyed entrar no campo você vai receber um monte de fichas e vai começar a comprar cartas eu não sei se tá dando pra ouvir meu gato tá maluco com essa carta né olha aí é mano essa carta é foda temos aqui uma instantânea chamada March of the Multitudes ele é uma carta de custo 3 e X então uma mana verde duas brancas e X ela tem Convocar pra quem não tá ligado Convocar é basicamente uma habilidade que permite com que as suas criaturas sejam viradas pra ajudar a conjurar essa mágica então pra cada criatura que você virar ela tá gerando ou uma mana genérica ou uma mana da cor da criatura certo você pode criar X fichas 1 barra 1 do tipo soldado com Life Link ela é uma instantânea então ela é muito forte você pode por exemplo na passada você tem que ter essas 3 manas aí mais 4 bichos seus você cria 4 fichas 1 barra 1 e aí que entra a parada que tem uma interação que tem uma sinergia forte essas fichas que você tá criando podem no futuro convocar uma outra coisa ainda mais forte então isso que é interessante eu achei essa carta muito legal pro T2 talvez até pro Modern em alguma situação mas eu acredito que mais pro T2 mesmo ou Commander essa aqui é uma carta muito legal essas fichas com Life Link são muito interessantes seria mais legal ainda se elas tivessem vigilância porque elas poderiam bater e depois serem viradas pra convocar alguma outra coisa maior então de qualquer forma Marsh of the Multitudes é uma carta bastante forte agora falando em carta forte nós temos um dragãozinho aqui o primo mais velho do Spyro lá do Playstation quem lembra do Play 1 sei lá Niv-Mizzet Parun 6 mana 5-5 não pode ser anulado já começou com os dois pé na porta aqui já Flying ele voa tem uma invasão bonita é um dragão né um dragão mago tá todo de boa ali com o bracinho cruzado meio que eu vou quebrar a porra toda aqui mesmo porque é isso que eu faço ele tem duas habilidades quando você compra uma carta ele causa um de dano a qualquer alvo ok então comecei o turno dei um draw matei esse alpha aí só pra você ficar esperto dei uma divination aqui comprei duas cartas dei duas de dano em você porque eu posso porque eu quero sempre que um jogador conjura uma instantânea ou feitiço você compra uma carta ok qual que é a ideia dessa última habilidade ele em muitas situações na grande maioria delas vai ser destruído com uma instantânea ou com um feitiço a menos que seu oponente faça um encantamento que exila que seria o ideal ele muitas vezes vai ser destruído ou exilado ou voltado pra mão com uma instantânea ou com um feitiço só de seu oponente conjurar essa instantânea ou feitiço você já comprou uma carta então já é card advantage pra você ok você não perde cartas e isso é muito bom se o seu oponente não tiver remoção pra ele na hora ele vai ter que cavar essa remoção dando draw ou fazendo coisas sei lá que lutam uma coisa com a outra sei lá então você vai comprar bastante carta e só de você comprar essa carta você já dá mais um de dano ele é uma carta que comba com curiosidade curiosidade é um encantamento e não joga T2 atualmente a menos que seja pintado em guildas de Havnica mas quando a criatura causa dano de combate no jogador você compra uma carta então na verdade é quando ela causa dano acredito não é nem dano de combate não lembro então você bate com ela ela causa dano você compra uma carta você compra uma carta ela causa um de dano a qualquer alvo como ela causou dano você compra uma carta você compra uma carta causa um de dano então você compra cartas infinitas e causa dano infinito isso é muito legal essa é uma carta muito forte eu estou muito animado para montar o R-Control com isso aqui com counters com coisas que 3 de dano e coisas do gênero eu estou bastante animado para esse arquétipo e provavelmente o Niv-Mizzet é uma carta que vai jogar o ponto negativo dele é o custo de mana 6 manas específicas é uma coisa que dói no coração a galera não vai conseguir splashar ele tão fácil mas no R-Raiz o R-Tempo essa carta vai brilhar demais temos mais uma split card que é o Response e o Resurgence Response custo 2 causa 5 de dano criatura atacante ou bloqueadora bom uma boa carta até para o selado também e o Resurgence 5 manas criaturas que nós controlamos ganhamos First Strike vigilância até o final do turno e depois dessa fase depois dessa depois dessa main phase dessa fase principal tem uma fase de combate adicional seguida por uma fase uma main phase adicional então a gente bate tudo com First Strike vigilância certo aí depois a gente vai lá paga a gente volta para a nossa main phase e depois tem outra combat phase certo então muito forte eu achei essa carta interessante não acho que vai jogar muito mas é uma carta bastante legal talvez naquele Boros Mentor lá seja bacana né então vamos ver o que acontece aí de novo uma das split cards que tem uma parte híbrida e uma parte multicolorida e bom meus amigos essa aqui é a última carta do vídeo de hoje temos 10 cartinhas novas aí para vocês eu estou sempre ligado aqui nos spoilers para quando sair mais eu poder informar vocês em primeira mão beleza se vocês gostam desse tipo de vídeo por favor deixem um like aqui embaixo comentem isso faz muito bem para o canal o youtube vê um canal com bastante likes e comentários como um canal saudável que as pessoas gostam então seria muito legal se vocês pudessem mostrar isso para o youtube além disso se você quer que o nosso canal continue crescendo se você gosta desse tipo de vídeo por favor considere ajudar no nosso padrim.com.br em breve vou fazer um vídeo aí sorteando uma porrada de coisa só para quem é padrinho nós não temos milhões de padrinhos hoje então você pode se inscrever no padrinho dando 5 reais ou 10 reais por mês e você já vai estar participando de uma porrada de sorteio também tá bom eu acho que é isso aí muito obrigado por terem assistido espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço e falou